Mudou tudo, mas será que mudou tudo mesmo? Para esclarecer essa dúvida, a APP apresenta a 5ª edição do Fórum de Criatividade e Marketing. Venha participar do evento que contará com debates, reflexões e cases de sucesso compartilhados por super profissionais da área, além, é claro, daquele network que a gente tanto curte. Dia 20 de agosto, às 18 horas, no Center Convention. Inscrições pelo site appud.com.br. Mas corra, as vagas são limitadas. Obrigado.